Olá, eu sou a Aline Riscado, a embaixadora da Anetum, e eu tô aqui, gente, com a minha mais nova descoberta, que é essa linha Kera System. Mas eu vou chamar uma pessoa que é experta no assunto. Chega aí, Felipe Lobel. Obrigado, Lilê. Olá, pessoal, tudo bem? Como a Aline já adiantou, ela tá numa relação estável de amor e carinho com mais uma linha da Anetum. Mas hoje, a gente vai mostrar pra vocês, em especial, tratamento de queratinização pra recuperar a estrutura do fio. Vamos lá, Aline? Vamos lá? O segredo da linha Kera System é o serviço de queratinização que reconstrói a fibra capilar dos cabelos danificados por processos químicos ou sensibilizados por agentes externos. O maior benefício desse processo é que ele é rápido, mas com resultado profundo e instantâneo. Faça a higienização dos cabelos com o shampoo de Kera System, enxágue, em seguida, aplique o reconstrutor mexa-mexa, deixe agir por 3 minutos. No processo, usar fonte de calor, climazon, secador, piastra, é essencial pra otimizar o resultado. Após a fonte de calor, enxágue o reconstrutor. Aplique o recondicionador, deixe agir por 3 minutos e enxágue. Após, aplique o finalizador e modele como de costume ou como preferido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto